Samuel, vejo que você tem uma luz no ambiente. Azul, energiza legal? Pode dizer mais sobre? Legal sua pergunta, Samuel. Olha, eu estava ansiosa para falar de terapia na live de poker. Mas nunca ninguém me pergunta disso. Que bom que você me perguntou. Então, existe um tratamento que a gente faz com a vibração das luzes, né? Que é a cromoterapia. Acho que é bem comum isso. Existem algumas formas de se trabalhar com a cromoterapia. Então, a luz é a mais comum. Mas tem água solarizada, que é quando a garrafa é colorida e a gente coloca água no sol. Tem outra forma de trabalhar com a energia das cores, que é a psicologia das cores. E aí, não é a cromoterapia em si. É até algo comum que as pessoas acham que é a mesma coisa, não é? A cromoterapia é a terapia através da incidência de luzes ou da vibração daquela cor, de alguma forma, no seu corpo. Assim como na fisioterapia tem, por exemplo, o laser, né? Que é bem comum. O infravermelho. São vibrações também da luz. E o nosso olho nem sempre capta, né? Mas que, aliás, o laser e a infravermelho captam. A nossa visão captam. Que curam, né? Também. Que ajudam no processo curativo. Assim como a cromoterapia. É a mesma coisa. Cada cor tem uma onda diferente. Uma vibração e um comprimento de onda. Isso dá a característica daquela cor. E cada uma delas trabalha alguns aspectos da nossa necessidade. De acordo com outros fatores, enfim. Então, na cromoterapia, ela pode ser aplicada assim no ambiente, como tá aqui. Então, ela pode ser aplicada assim no ambiente. Ou ela pode ser aplicada como local de alguma dor. Então, dá pra aplicar... E aí, a gente consegue aplicar num local específico. E aí, cada cor tem uma característica. Então, por exemplo, aqui tá azul, né? Azul, tem amarelo, enfim. Quando são várias cores, ela acaba não tendo uma influência específica. Ela vai trabalhar vários aspectos de uma forma mais tranquila. Quando ela é no ambiente, ela não é tão precisa quando... Tanto quanto a gente coloca num local específico. Então, por exemplo, o azul, ele trabalha muito a serenidade, a tranquilidade. Já é meio... Meio instintivo isso, né? Que a gente já sabe que o azul é meio assim. Então, por exemplo, quem tem tendências a ser uma pessoa que tem insônia. Que é muito estressada, muito nervosa. Ela pode fazer o tratamento com a luz azul. Como? Ou colocando no ambiente antes de dormir. Só que lembrando assim, se você for deixar a luz no ambiente antes de dormir. O azul, por exemplo, pra incentivar o sono, trazer essa tranquilidade. Quando você for efetivamente dormir, o ideal é que você apague a luz. Nossa... No centro da nossa cabeça, nós temos uma glândula que chama pineal. E ela só trabalha no breu. Ela trabalha alguns aspectos, inclusive do sono, né? Ela libera uma substância no nosso organismo que faz a gente sentir sono e a gente acordar. Então, pessoas que têm essa disfunção de insônia, muitas vezes estão relacionadas ao não funcionamento adequado da pineal. Que pode estar ligada a dormir com a luz acesa, inclusive. Então, isso fica um alerta, tá? Inclusive, né? Então, o azul, ele trabalha esses aspectos. Mas, não é legal, por exemplo, pessoas que têm tendências a serem mais melancólicas ou tendências à depressão, usar o azul. Porque o azul, ele traz muita introspecção, né? Ele traz muito voltado pra dentro. E o depressivo, o melancólico, ele já tem isso caracterizado, né? Cada cor tem uma característica especial. Então, aí, por exemplo, uma pessoa que tem tendência a estresse, depressão, melancolia, mas ela... Desculpa, uma pessoa que tá estressada, tem tendências a ser nervosa e que tem insônia, ela não pode usar o azul. E aí, como faz, Renata? Pode usar o verde. Então, pode deixar a luz no ambiente verde. Ela pode fechar os olhos e imaginar que está coberta por uma luz verde. Ela pode comprar uma garrafa verde de vidro, colocar água, deixar no sol. E tomar daquela água, isso vai trazer o equilíbrio. O verde tem como característica principal isso. O equilíbrio. E aí, outro ponto que a gente pode usar as cores, de forma terapêutica, digamos assim, é até o André me mandou ontem que a coral, aquela marca de tinta, sabe? De casa. Estava fazendo um anúncio, uma propaganda, sei lá, falando sobre psicologia das cores. Isso que daí é uma outra forma, que daí não é de forma terapêutica. Não é pra fazer um tratamento. Porque com a cromaterapia a gente consegue, por exemplo, aliviar dores, aliviar inflamações. Nesse nível, assim, a gente consegue. Isso desde a época dos egípcios, é muito antigo. Inclusive, tem vários artigos científicos em processo pra justificar, né? Ter, comprovar que realmente são eficazes. Então, a psicologia das cores, a gente trabalha pra ajudar o nosso emocional através dos olhos, né? Porque na luz não está relacionada com o ver. Então, um cego, por exemplo, pode passar por um tratamento de cromoterapia. Porque não é o visual, não é a captação daquela cor, mas sim a onda, a incidência das ondas no corpo da pessoa. Agora, a psicologia das cores é quando eu olho, enxergo, né? Reconheço aquela cor e a sensação que aquela cor traz pra mim. Então, aí tem cores relacionadas, por exemplo, no quarto de uma criança, por exemplo. Se você pinta o quarto todo de rosa, coloca muitas cores rosa, muitos objetos rosa, tem um excesso de rosa naquele ambiente, a criança que dorme ali, ou a pessoa que dorme ali, com o tempo, olhando tanto aquele rosa, ela pode se tornar uma pessoa com excesso de emoções. Então, se tornar uma pessoa muito emotiva, mimada, melindrada. Até as cores em excesso podem trazer desequilíbrio. Tudo em excesso traz desequilíbrio, né? Então, mas, por exemplo, se é uma criança muito nervosa, que não dorme, dorme muito pouco, e ela é irritada, ela tem essa tendência de ser mais explosiva, a gente pode colocar elementos azuis. Pode pintar uma parede de azul, por exemplo, no quarto dessa criança, porque o azul vai trazer, quando ela olhar aquela cor, vai trazer pra ela essa sensação. Então, existem essas duas formas de trabalhar com as cores. Psicologia das cores, que é a percepção que eu tenho, aquilo que eu sinto quando eu vejo uma cor, que a gente usa no design, né, Zé? Você que é designer sabe bem, né, disso. Então, a gente vê aí várias marcas que utilizam, né, nos logos. O que é comum muito em uniforme escolar, por exemplo, é a cor azul e amarelo. Por quê? O azul, ele estimula a tranquilidade, azul, amarelo e verde, né? O azul estimula o quê? A paciência, a tranquilidade, a auto-observação. O verde trabalha a comunidade, o meu, minha interação com o outro, o equilíbrio. O amarelo estimula o nosso cérebro, a ativação do nosso cérebro, a nossa criatividade, que tudo tem a ver com escola, né? Principalmente a gente vê uniformes vermelhos nas escolas. Por quê? Porque o vermelho, ele traz essa impulsividade, esse poder de ação, essa verocidade, de vitalidade, que a criança já tem excesso, então ela não precisa mais daquilo, né? A gente usa cores pra complementar. Para um grind de muitas horas estressante, você recomenda mais o verde? Como luz no ambiente, eu digo, com certeza. O verde é o amarelo. Amarelo também é legal, Samuel. Porque o amarelo... Eu acabei de falar do amarelo, né? O verde, ele vai trazer esse equilíbrio. Então, por exemplo, no início do grind, você pode usar o verde no ambiente. Por quê? Você já tá empolgado, né? Você tá começando, você ainda tá com aquele gás, tá com aquele ânimo. Vai trazer um equilíbrio também nas decisões. Mas com o passar do tempo, das horas, você vai ficando mais cansado, mais desgastado, né? Mas a frequência cerebral, ela vai baixando, digamos assim. Então, a gente precisa de um estímulo. E o amarelo vai trazer esse estímulo. Que é a ativação, a nossa concentração de novo. E vai trazer mais essa... É... Criatividade também. E o exercício da nossa mente de novo. Inclusive, eu vou procurar aqui. Eu fiz um vídeo explicando sobre algumas respirações que são legais de utilizar no grind para... Para antes, durante e depois do grind, Samuel. Já que você focou nesse assunto aí, eu vou colocar aqui. Eu acho bem legal. Porque é uma forma de trabalhar também. Samuel, tem várias coisas que dá para usar, sabe? Respiração, as cores, os cristais. Até no começo do grind, a gente estava falando sobre o cristal. Tem cristais que ajudam na nossa concentração, no nosso poder de raciocínio, na nossa criatividade, da nossa paciência. Olá, o Samuel perguntou. A luz branca normal da lâmpada. Ela passa a energia mais tensa? Ficou com mais tensa? Faz a gente ficar mais alerta? Mais agitado? A luz branca, ela... É a junção de todas as outras luzes. Então, quando a gente, na luz, a gente junta as sete cores, a incidência dela é o branco. Diferente da tinta, né? Se a gente pegar as sete cores e misturar, teoricamente, a gente vai ter o preto. Então, tem uma diferença da tinta e da luz. Então, a luz branca, quando ela tem a junção de todas essas cores, terapeuticamente falando, ela não vai trazer nenhuma função específica. Ela tende a trazer um equilíbrio também, mas não de forma terapêutica. Como ela tem a junção de todas as cores, ela não tem a característica de nenhuma delas. Deu para entender? Então, ela simplesmente tem a função de clarear. Ela não vai trabalhar terapeuticamente de nenhuma maneira. Mas, de uma forma geral, a diferença do... Dizem que a luz amarela, ela é mais... Até a sensação, né? Que a gente tem. Ela acalma mais do que a luz branca. Não necessariamente, tá? Mas, normalmente, a luz amarela, ela não clareia tanto quanto a branca. Então, na verdade, não é a cor em si, mas é a frequência. A branca clareia mais. E por estar mais claro, a nossa pineal, lembra que eu falei? Ela vai trabalhar com um alerta. Como nós somos animais, o que acontece? A nossa glândula pineal, ela trabalha da seguinte forma. Quando tá sol, ela entende que é hora de acordar. Então, eu, por exemplo, se eu não durmo de tapa-olhos, quando o sol começa a raiar, eu acordo. E aí, por quê? Por conta da função da pineal. Conforme a gente vai, o tempo vai passando, vai anoitecendo, a gente vai, nossa pineal é ativada, e fala, olha, tá escurecendo, é hora de dormir. E aí, a gente vai ficando com mais sono, e aí, até a gente dormir. Essa é a função natural da pineal. Só que nós, com o avanço da tecnologia, nosso cérebro não tem mais essa função, porque a gente tem luz o dia todo, né? A gente tem cortinas com blackout. Então, às vezes, é meio-dia na sua casa, você tá com a cortina fechada, parece que é à noite. E às vezes, é uma da manhã, você tá com a luz acesa, parece que é dia. Então, nossa pineal, ela acaba não trabalhando da forma adequada por conta disso, porque a gente não vive em função da natureza. Isso traz uma disfunção. Então, quando você liga a luz branca, sua pineal entende que é de dia. Então, teoricamente, você vai ficar mais alerta.